Olá, minhas amigas e amigos virginianos e virginianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de fevereiro de 2021. Vocês que foram o décimo segundo, o último signo era o ar nesse mês, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanta previsão de vocês. Ok, virginianos? Vamos começar aqui com o passado. Vamos ver a carta do momento presente de vocês, a energia para o restante do mês, que está nos pensamentos, no subconsciente de vocês e a solução para algum problema que vocês estejam passando. Vamos ver também aqui um conselho para amor, para trabalho, para dinheiro e para vida pessoal de vocês, ok? Vamos ver aqui. Vamos ver uma carta do conselho para o amor, uma carta do conselho para trabalho e dinheiro e uma carta do conselho para a vida pessoal de vocês, ok? Vamos ver a energia que vocês vêm trazendo do passado. No mês passado vocês vêm trazendo uma colheita, tudo que vocês andaram plantando, vocês colheram resultados no mês passado, tá? Então a energia que vocês ainda trazem do mês passado é uma energia de colheita. Podem ter sido colheitas muito boas, colheitas ruins, depende do que cada um plantou para si, tá? Mas vocês vêm trazendo essa energia de colheita, vocês estão colhendo tudo aquilo que vocês plantaram, tá? A energia do momento presente de vocês é a energia de felicidade, de alegria, de bem-estar. É uma energia aí de vitória, uma energia de felicidade, uma energia de alegria, tá? Vocês estão felizes, alegres. Provavelmente a colheita de vocês foi muito boa. Para o restante do mês a energia aí é de mudanças. Mudanças um pouco mais lentas, mudanças um pouco mais devagar, mas essas mudanças estão chegando e acontecendo na vida de vocês, tá? Provavelmente vocês colham essas mudanças, tá? Vocês andaram plantando, vocês andaram querendo mudanças na vida de vocês e vocês começaram a plantar aí felicidade, alegria, colheram essa felicidade, essa alegria e agora estão com mudanças aí no caminho de vocês, tá? Na cabeça de vocês, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em se movimentar, em correr atrás daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês querem, chegou o momento de correr atrás, de ir à luta, de buscar, batalhar por aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Então busque, batalhe, vá à luta que você conseguirá tudo aquilo que você está pensando e imaginando. A solução para um problema que vocês estejam passando é enfrentar a dificuldade. Por maior que pareça o problema, por maior que pareça essa dificuldade, em frente, escale essa montanha, vença esse problema, tá? Você comece um passo de cada vez, devagar, no seu ritmo, mas vença esse problema. Vá, vá à luta, sabe? Vá, vá à batalha, suba a montanha, suba esse problema para superá-lo, para passar por ele. Então vá, que você é uma pessoa forte, uma pessoa guerreira e você vai conseguir superar essa dificuldade, ok? Agora vamos para um conselho aqui para o amor, tá? Saiu aqui para vocês. Então busque estudar mais, compreender mais as pessoas, mas também não use o seu conhecimento para humilhar. Muitas vezes você tem um pouco mais de instrução do que a outra pessoa, então não use isso como uma forma de humilhação, ok? Agora vamos ver um conselho para trabalho e dinheiro. A casa é o símbolo da proteção, do início ao fim da vida. É importante que cada um faça a sua parte para conservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão, pois esses sentimentos restabelecem este coradouro de paz e felicidade que é a casa por toda a vida. Então aqui também questão de trabalho, cuidado com levar trabalho para casa, tá? Muitos de vocês podem estar levando trabalho extra para casa e às vezes não está sendo muito bom, não vai gerar uma energia tão boa. Então tomem cuidado, ok? Agora um conselho para a vida pessoal de vocês. Nos períodos de instabilidade e insegurança é importante parar e meditar, para através da razão analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução. É uma carta também que fala cuidado, cuidado com os pensamentos negativos e cuidado com a falta de comunicação. A comunicação pode atrapalhar vocês neste mês de fevereiro. Então tomem bastante cuidado. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.